Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, tudo tranquilo? Aqui é o Ale, então meus amigos, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que acontece uma coisa estranha aqui, seria uma falha na Matrix? Porque tem gente que acredita que eles estão dentro de uma estação espacial voando a 27 mil km por hora e jogando futebol lá dentro, imagina se a bola bate num fio aqui, desconecta alguma coisa, a bagaceira ia começar, já ia estragar alguma coisa de repente, até uma coisa mais grave, se isso, claro, fosse real, né? Os caras jogando futebol, isso é ciência? Isso é ciência, cara, olha, eu desconheço esse tipo de ciência aqui, né? Mas o gado gosta, né pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui juntos aqui, seria um erro na Matrix ou de repente na Layer, nas camadas de vídeo? Será que esse cara aqui tá flutuando mesmo? Ou ele tá preso com cabos de suspensão, que nem eles fazem nos filmes aí, né? Do Super Homem, né? Filmes aí da Marvel, da DC, que os caras voam pra todo que é lado, é só pesquisar aí, né? Eu tô falando pra quem é globista aí, né? Globaloid não adianta, cara, a gente tem que se referir aos globistas aí, né? E Terra Planeta, você já tá cansado de saber isso aqui, né? Mas a risada sempre é válida, então vamos dar risada junto aqui, pessoal. Olha o que que acontece! Opa! Opa! O que que aconteceu com a tua cabeça aí, meu amigo? Ficou sem cabeça? Opa! Meu irmão, entendi esse negócio aí, cara, é mágica? O que que é isso aí, cara? O que que é isso aqui? Pera aí, o cara já tá errado, jogando futebol ali, daqui a pouco... Opa! Não, vamos voltar aqui. Sumiu a cabeça do cara, é mágico. Olha lá! Já sumiu a cabeça, cara! Pegou na outra camada de vídeo, na outra Layer, né? E deu um bug, cara, deu um bug no sistema e sumiu a cabeça do cara, velho! Olha ali, né? Vocês podem notar que isso aqui é um cenário, tá? Tanto é que nessa parte não acontece distorção, ó. Não acontece nada de errado aqui nessa parte, porque isso é um cenário. Então, o cara aqui, ó, ele tá... Ele faz parte de uma Layer, tá? E quando ele entra pra segunda Layer, pra segunda camada de vídeo, dá um erro, cara, dá um erro! E a cabeça dele some, velho! Caraca, que bizarro, velho! Né? É, gado aceita, né? É normal, não é normal. Olha lá, ó, vamos ver de novo. Ó! Opa! Sobe a cabeça do cara, velho! Caramba! Que loucura, meus amigos! Que loucura, né? E, agora, veja bem isso aqui, meus amigos. Eu quero que vocês analisem isso aqui também comigo, né? Isso aqui é, supostamente, o ônibus espacial, né? O Atlantis, né? Isso aí, lá em... Na década de 2000, né? Daí, eles estão aqui acoplando na suposta ISS, né? Meus amigos, será mesmo que os caras iam tá rindo? Que nem eles estão aqui, ó, rindo? Na maior, supostamente, a maior operação logística da história, uma das maiores, né? Levar material pra ISS, né? Embarque, desembarque de astronautas aí. Será que os caras iam tá rindo? Eu acho que não, né? Aqui, eles têm que tá vinte e sete mil por hora pra acompanhar a ISS. Cara, tu já viu piloto de caça a ri? Em missão? Os caras não... Cara, os caras iam tá com... Que não ia passar nem sinal de Wi-Fi, meu amigo. Né? E os caras rindo aqui? Os caras rindo? Ah, não! A mim não, meu amigo. Né? E que negócio é esse? Será que, de repente, eles não... Estão dentro de um estúdio, né? Aqui é um museu da Naja aí, né? O Atlantis aí, ó. Né? Mas será que eles não estão sendo gravados? Não foi gravado isso no estúdio? Bom, eu acho que foi, né? Eu acho que foi. Né? E esse negócio aqui, meus amigos? E esse negócio aqui? Vamos analisar essa foto aqui. Ah! Então, aqui é o Buzz Aldrin, né? Ou carinhosamente conhecido como Buzz Lightyear. Então, ele tá tirando uma selfie. Ele tirou uma selfie dele. Ah, ele tirou uma selfie dele. Mas peraí, tem algo de errado aí, cara. Tem algo de errado aí. Porque tem três astronautas ali, ó. Um aqui, um aqui e outro aqui. Mas peraí, tem três astronautas aparecendo no reflexo do capacete dele no momento que ele tirou a selfie. Hum... Tem três astronautas aparecendo no capacete, no reflexo do capacete. Mas peraí, não tava só aí o Michael Collins, né? O Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, né? Tava o Neil Armstrong, o Michael Collins e o próprio Buzz Aldrin, né? O Buzz Lightyear. Peraí. Se ele tá tirando uma selfie dele mesmo e aparece três... Quer dizer que ele apareceu na... Ele mesmo apareceu no capacete dele? Tem uma pessoa a mais aí, meu amigo. Tem uma pessoa a mais nessa selfie aqui, né? Tem um cara aqui, outro aqui, outro aqui. Em 1969? Hum... Tá estranho isso aí. Comentem aí, velho. Deixa seu comentário aí. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. Como é que ele mesmo, né? Três astronautas, né? Supostamente foram a Lua. Aí aparece três no... Ele mesmo apareceu no reflexo do capacete dele, cara? Ai, ai, ai. Está algo de errado. Não tá certo aí, hein? Um, dois, três. Ué, ué. Que negócio é esse, cara? Tinha que aparecer só dois, né? O Neil Armstrong e o Michael Collins. Apareceu mais um aqui? Ah, 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 ah. Que loucura, cara. Né? Cara, se tu acredita aí, globalista, que... Que o homem já encostou na Lua, tá mais louco que o padre do balão, meu amigo. Ninguém encostou na Lua, né? Se tu acha que o homem foi pra Lua em 69, com uma tecnologia inferior ao carregador aí do teu celular. Meu amigo, tu tá... Olha, tu tá num sono profundo aí, né? A psíquica de ciência te deu um sonífero aí, velho. Ai, meus amigos, rir da NASA não tem preço, né? Tá aí, ó. Tamo junto, pessoal. Pessoal, a gente tem que rir, cara, dessa ciência moderna aí. Nos enganaram, né? Agora que a gente descobriu a verdade, a gente tem mesmo que tirar a onda mesmo, né? Expor a verdade aí, né? Expor a mentira, né? Mostrando a verdade, né? É complicado, hein, pessoal, né? Tinha um recadinho aqui. Lembrando que hoje à noite, pessoal, 9h30, temos uma live aí, né? Com o nosso querido amigo, o professor Egídio, do canal Ozelote. E o nosso grande irmão, Mazola, do canal Mazola Mistérios. Certo, pessoal? Já vou deixar os canais deles aí na descrição, pra vocês já irem se inscrevendo aí. Vocês vão ter mais dois canais excelentes pra acompanhar também. Certo, meus amigos? Estamos juntos e até hoje à noite, às 9h30. Valeu!